Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 288 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos fazer um apanhado dos desafios interdisciplinares porque olha a gente ficou sabendo que vai ter Habib Nurmagomedov no futebol terceira divisão do campeonato russo vai ter Carlos Gamarra galera mais nova não vai se lembrar mas foi um dos melhores zagueiros que já vi jogar um cara que não fazia falta vai estrear no MMA com 50 aninhos tem Tito Ortiz e Spider Silva ou Anderson confirmado né numa data meio esdrúxula e se avizinhando claro no finalzinho desse mês Jake Paul e Tyron Woodley há um ano vocês não vocês me chamariam de maluco se eu anunciasse tudo isso mas tá na moda e parece que veio para ficar teremos mais desafios desse naipo e para debater esse assunto 100% entretenimento temos o time caseiro aqui presente começando por ele o CEO do sexto round o menino de Divinópolis Lucas Carrano como vai meu querido fala Renato André pessoal do sexto round tudo bem cara final de semana aí sem eventos não quer dizer que não houve trabalho não houve conteúdo no sexto round mas sem eventos quer dizer que a gente pelo menos pode dormir na parte da noite o que é sempre muito apreciado vamos falar desses assuntos aí tanto quanto sui generis e a gente vê o que consegue espremer dessa laranja e temos ele aqui também o nosso grande galã de Niterói o narrador do canal combate que só de abrir o áudio você já vai vocês já vão sentir onde ele está André Azevedo como vai meu querido mais uma obra bem sendo bem sucedida né olha parece brincadeira mas por enquanto por enquanto parou mas daqui a pouquinho pode ser que vocês ouçam o som das marretas rolando aqui no na casa do vizinho né fala aí galera boa de luta beleza pura grande prazer estar aqui com todos vocês assuntos maravilhosos nessa edição do podcast né você esqueceu de falar Renato na sua escalada né na sua apresentação que teremos o grande The Masked Singer com a participação de Lucas Carrano como como convidado cantor mascarado no novo reality show da Rede Globo é isso? É vou lá fazer um cover de Slipknot vou cantar Before I Forget ao vivo lá vai ser maravilhoso não percam É isso vocês notaram que a gente está sem assunto essa semana né então a gente vai tentar aqui entreter vocês de alguma forma falando sobre a casa do André ele vai dar detalhes né que está com porcelanato no banheiro então fiquem com a gente aqui vamos cair dentro Se falarem disso da minha mulher aonde me encontrar nessa vida se prepara porque eu vou dar uma mordida no infeliz que falou isso entendeu? E falando em fofocas da semana e o André falou que você que está quase sentindo a marreta lá de onde ele está em Niterói Tiago Marreta vai ser pai né a querida Kunitskaya acabou de anunciar e e pelo tamanho da barriguinha já devia de estar grávida quando lutou né Carrano? Será que não tem esse tipo de exame pré-luta? Pô pois é cara pode ser que o é obrigatório né todo toda é lutador do sexo feminino né quando vai competir faz um exame de gravidez faz um teste de gravidez tem que apresentar e a data é tem que ser próxima da luta né para não ter risco de se apresentar um exame adulterado ou então de um resultado não estar atualizado mas pode ser às vezes que eu não sei que eu não sou um grande especialista em teste de gravidez nunca passei por esse tipo de susto na vida é ao contrário de vocês que eu acredito que já tenham tido vários vários sustos de gravidez aí mas eu não sei como é que funciona bem esse esquema de se tem algum prazo ali né às vezes estava num período da gestação que ainda não acusava no teste pode ser não sei né e só para não ficar batido aqui a tua piadinha quinta série não vai passar impune não tá do tá sentindo a marreta não tem essa de tá sentindo a marreta aqui não você já começou com um minuto de podcast já começou com citações fálicas né ô Carrano dá um jeito desse garoto pô ele só pensa em só pensa em pô próxima semana livre vou chamar um psicanalista aqui para o podcast a gente vai fazer uma análise ao vivo do Renato eu prometo melhorar prometo melhorar mas vamos começar com o Habib Nurmagomedov no futebol né rapaz ele vai jogar num time da terceira divisão russa e cara é vamos vamos entender que série c é lutador é jogador profissional pô o Fluminense já jogou na série c por exemplo né e o Habib assinou com o querido fc legion dínamo de marrascala só que Carrano vamos ser sincero né isso é mais um um golpe de marketing né porque até para ser jogador de futebol na série c você precisa treinar todos os dias às vezes em dois períodos e e a Rússia é um território imenso né o maior país do mundo então você tem que viajar de um lado para o outro para fazer os jogos na várzea estádio menor e menores e o Habib obviamente ele vai continuar treinando o time dele ele vai ter que viajar quando os primos forem lutar ele tem o evento dele de MMA por mais que ele goste de jogar bola e ele tenha interesse de tentar e tal não é a realidade de um mega ultra milionário businessman então assim é meio cartolouco no resende você acha ah com certeza cara assim a gente acompanhou né eu vi um vídeo lá do do Habib jogando é futebol e tudo assim claro não é uma aquela coisa meio vergonhosa a gente já viu inclusive não é tipo assim joga uma bolinha né não é exatamente mas aí cara tem um ponto que eu acho também assim que vale tanto para o MMA quanto para qualquer outro esporte que é um pouco daquele gap de percepção do que é um atleta sabe seria como se fosse um lutador de um jogador de futebol é do nada falar que vai lutar que nem a gente vai falar daqui a pouco do gamar e entrar para lutar MMA e achar que vai porra vai ser alto nível e assim por mais seja a terceira divisão é isso é um nível de de preparação técnica que ele obviamente não tem sabe assim eu não tenho o menor receio de estar falando groselha porque não tem ele tem um background de treinamento de atleticismo para uma modalidade de combate mas toda essa parte técnica essa noção tática movimentação não tem nada ele tem o instinto de jogar uma pelada entendeu então assim é um golpe de marketing é o famoso gimmick eu tava pensando Carrano será que não é o caso dele querer pensar em comprar o clube e aí já começa com esse bem que o malandro é rico pra cacete o dono do time velho já é muito rico então assim pode ser que é é marrascala aliás é famosa por ter times onde oligarcas investem em grandes somas de dinheiro você vai lembrar que o eto o roberto carlos até o william né o william guaraná que é o jogou a copa agora do de 2018 está na seleção ainda é jogou também no anjo marrascala né que era o time que está na primeira divisão lá é mas o cara já é muito rico mas não sei pode ser que ele invista em um time mais para frente não necessariamente esse mas outro para mim é muito claro cara é a gente fazendo um paralelo com aqui com a nossa realidade é como se o josé aldo encerrasse a carreira e assinasse para jogar o brasileirão série c no volta redonda né para o clube é bom porque vai ter um cara super notório super conhecido faz aquele barulho um ídolo local né que é o caso do do habib lá você imagina o tanto contando com ele para fazer a lateral de direita temporada toda né cobrir volante claro que não subindo de lateral volante vai cobrir ele não vai fazer isso não vai e o habib está inscrito lá como centro avante do time né já estava listagem lá né com aquela com aquela estatura magnífica para ser centro avante imagina aquilo ali no meio daqueles a porque isso é outra coisa mas ele não precisa pular o carrando ele não precisa pular ele dá um double leg no zagueiro na hora que a bola foi disputada no alto então double leg pula por meio metrinho já que já consegue cabecear e o habib está pesado né vamos vamos aqui já cabe o habib está perto de 100 quilos ele não está é um ronalduxo é um ronalduxo na época de corinthians vamos dizer olha resumindo é aquele negócio seguinte né ele ficou de uma estatura de um tamanho e ele ainda é relativamente jovem né 32 anos para futebol ainda né não é tão jovem mas ele ainda tem idade para ser atleta vamos dizer assim que ele tá ele pode realizar sonhos né permite realizar desejos de infância e ele diz que o maior ídolo no esporte dele é o ronaldo fenômeno né tanto que quando ele comemora os golzinhos dele nas peladas dele ele faz o um o um né que o um da brama né que ele provavelmente não sabe isso que se ele soubesse ele não faria não sabe ele não pode beber segundo a religião dele né é mas ele ele é outra coisa ele jogava bola pelada toda semana ele é peladeiro né com o pai pai também é peladeiro pai também é fã de futebol e eles jogavam na mesma pelada então é o habib realizando um sonho né ele não vai não espera ele na copa do mundo daqui a oito anos remato acho que para quem até hoje em dia essa história está muito mais em voga até por conta do daquele documentário de last dance né mas é meio assim mal comparando tá não tô dizendo que é a mesma coisa pelo amor de de deus mas é mais ou menos a história do michael jordan saindo da nba no seu auge para ir no caso do habib né também estava só no auge no ufc e tal para ir jogar na major league beisebol a única diferença principal é que os esportes americanos há históricos de atletas que jogaram mais uma modalidade você tem um exemplo do boe jackson que é um cara ficou muito famoso até aquela camiseta que o anderson silva e o john johnny tinham né aquela bones nose é anderson spider nose né ela vem justamente do boe jackson por causa disso era boe nose que era o slogan porque ele fazia tudo ele jogava futebol americano no oakland raiders e beisebol se eu não me engano no eu acho que era no clã atletico ou kansas city royals alguma coisa assim mas o jordan foi um jogador de beisebol medíocre né ele não é ele era o maior jogador de basquete todos os tempos e foi lá porque era o sonho do pai dele era o que ele portanto quando ele voltou para a nba ele voltou com a camisa 45 né que era que ele jogava lá e ele jogou na minor league ele não jogou não chegou a jogar na major league beisebol foi mais ou menos isso foi para uma segunda divisão terceira divisão se apresentou de forma muito sabe medíocre não fez nada demais e aí voltou para onde a terra dele que é o basquete né é porque ainda que a capacidade atlética transmita né velocidade etc e tal ele é o melhor da história do basquete que passou 20 anos arremessando bola na sexta e bateu o taco na bola não é a mesma coisa é a mesma coisa e o bolt o bolt não jogou no 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 clube lá da primeira divisão na austrália é jogou dois meses lá na austrália dois três meses lá na austrália pô e não funcionou né não é enfim mas é uma relação é uma relação de ganha ganha no caso do habib do clube do legion porque cara não vai contar com ele vai jogar quando tiver por lá porque está viajando sempre com os atletas em luta e tal é não vai treinar obviamente com a equipe vai treinar de vez em quando mas pro clube é ótimo cara olha a popularidade que vai dar você imagina só fazer um comentário andré que eu acho que vai sintetizar bem isso que você falou em qual outro momento da história da humanidade um podcast de MMA do brasil estaria falando sobre o fc legion da terceira divisão russa pois é é isso pensa quanto que eles estão gastando e o retorno que eles estão tendo em divulgação é isso e é muito legal pro habib né merece pô o cara aposentou pô um monstro e um dos melhores de todos os tempos merece é o sonho dele pô 32 anos novo pra caramba ainda tem que tem que fazer o que quer mesmo da vida cara tá certíssimo é e o próximo caso é o do querido carlos gamarra né ex-zagueiro um dos melhores zagueiros de uma geração de uma década ainda passou por copa do mundo foi bem com a camisa do paraguai né terminou capitão saiu da copa do mundo sem cometer uma falta jogou inclusive no flamengo foi talvez uma das melhores duplas de zaga que eu já vi na minha vida no flamengo né carlos gamarra e ruan e ele disse ao canal tv gen ele jogou no corinthia no inter no palmeiras é rodou bastante ele treina todos os dias há três meses e quer fazer uma luta de MMA com 50 anos repito ainda em 2021 o detalhe é que o carlos gamarra ele treina muay thai e jiu jitsu há pelo menos uns quatro cinco anos porque ele tem vídeo no no instagram dele de 2017 se não me engano é tipo treinando né sequência de golpes botando pra baixo e finalizando então assim é de novo é um atleta extremamente competitivo que faz isso alguns anos não sei se qual é a periodicidade obviamente 50 anos de idade não vai lutar em evento grande nem nada disso é que ele pô quero sentir a pressão né quero andar quero entrar ver adrenalina de repente pega um outro coroa que também em situação compatível tem poucas lutas é a realização de um sonho né andré você acha que faz sentido pelo menos para o próprio cara botar ali no currículo dele ou é exagero não eu acho que faz primeiro que tem que respeitar o desejo de cada um cada um faz o que quer da vida né primeira coisa que a premissa é essa aí a gente já tem que partir desse princípio o cara já tem aquele drive da competição né o cara poxa atleta de altíssimo nível estamos falando do gamarra né o monstro eu acho assim se o cara treina se o cara tem vontade de sentir aquele gostinho ali eu acho muito maneiro cara é muito bacana é parecido com a história do habib aí né agora tem uma sugestão aqui para estreia do gamarra podemos casá-lo para fazer uma luta de estreia contra um outro estreante também na modalidade senhor felipe melo de 32 38 anos de idade né pouquinho mais jovem pô a gente pode botar o felipe melo para estrear na mma já é faixa de jiu-jitsu vai amarrar o felipe melo felipe melo aquele agressivo que sempre vem com tudo e queima o gás todo em segundos tô traduzindo né o estilo desse tipo de idade né andré ah mas aí você bota um gamarra você eu já vejo um gamarra um estilo o gsp né trabalhando os jabs ali né parando freando o ímpeto do do felipe melo né aquele cara aquele cara visceral que vem para cima com tudo raivoso eu aposto minhas fichas aqui minha minha pequena mansão aqui de 4.500 metros quadrados no carlos gamarra hein cara e assim e esses desafios assim eles abrem portas assim que a gente não podia imaginar quantos jogadores aposentados podem fazer coisas do tipo né o próprio nate robinson que era jogador de basquete lutou com jake paul e saiu nocauteado pode acontecer uma cena feia dessa né imagina o gamarra nocauteado com chute na cabeça é espero que ele tenha noção de que né ele ele tem 50 anos não vai pegar o carlos gamarra contra o william patolino não vai pegar contra o cara do menino do klb lá agora o é aquele velho ditado né galera passarinho que come pedra sabe o furico que tem então se o cara que treina 500 anos quer sentir aquela adrenalina ali levar soco na cara a vera vai lá compadre vai na fé mas saiba que assim corre o risco de ser nocauteado ficar feio né mas eu acho legal acho válido acho bacana mas pro mma é bom cara assim na américa do sul em geral há uma cultura digamos assim de mma muito forte no brasil a argentina vem desenvolvendo um pouco né teve suas primeiras estrelas tá com é transmissão de tv também o chile teve o evento que deu uma impulsionada uruguai também para tentar dar uma impulsionada mas quem tem uma cultura de mma local muito forte é a o peru além do brasil mas não é tão disseminado assim em outros países como é aqui no brasil e como enfim é espero então às vezes é bom você ter um cara assim para né o gamarra é um foi um dos grandes jogadores sul-americanos das últimas décadas é o renato falou muito bem saiu da copa de 98 sem fazer nenhuma falta eu acho até uma sacanagem ele não tá na seleção da fifa acho que perdeu opção por frank de boias por ridículo jogou muito para vai quase passou da França né saiu com gol de ouro e tal nas oitavas e é um cara muito famoso jogou na europa mas também jogou muito aqui na américa do sul então tem uma é um nome forte aqui entre e sempre teve essa fama de zagueiro leal né qualificado não sei o que pode ser um interessante para o mma nesses países pensando assim o paraguaio agora acabou de colocar um lutador na pfl né foi na semifinal o alex martínez é então assim pode ser um bom a gente tem que ver se por esse lado positivo também se é um cara que tem paixão que tá afim de promover o esporte pode ajudar a desenvolver na região e uma coisa que eu que eu sempre digo é que ser um atleta de elite de alto nível em qualquer momento da sua carreira te torna um ser humano um pouco diferente né então tudo em relação a disciplina é hábito periodicidade esforço força de vontade é capacidade mental competição no geral isso tudo te torna um ser humano um pouco diferente um pouco não completamente diferente né da massa da maioria e a gente vê muitos casos de ex-atletas né depois que se aposentam ficam depressivos e pô é muito comum com atletas olímpicos né porque você chega ali ao extremo ao limite das suas capacidades físicas por uma medalha de repente você consegue aquela medalha ou não mas e e depois qual é o dia seguinte o que você faz já que o próximo ciclo olímpico daqui a quatro anos você não tem mais idade não tem mais não tem mais como né e é muito comum a depressão tem até um documentário no HBO que é fantástico com o Michael Phelps de figura central que é o peso do ouro né é o lado psicológico de de grandes atletas olímpicos que é pô recomendo muito então assim esses caras que são figuras assim fora de série no que eles fazem é depois que termina o ciclo deles eles muitas vezes entram entram em depressão quando às vezes é possível usar todas essas valências todas essas capacidades para começar um negócio para fazer uma outra coisa para virar um gerente para se reciclar para entrar em outra atividade dentro da sociedade que você use essas valências não chute a cabeçada corrida nadada mas é o que te levou a ter um rendimento tão bom né e o Gamarra agora gostou do MMA que é um outro tipo de competição você tem muita gente se reinventando e fazendo né esses atributos funcionarem tanto que nos Estados Unidos algumas empresas até bancos de investimento gostam de contratar atletas universitários de destaque então por exemplo porque nos Estados Unidos é muito ligado né a faculdade a performance atlética então para o cara ser um campeão da NCAA no wrestling por exemplo ele está dentro de uma faculdade e tem que tirar nota ali na faculdade então vamos dizer que o curso dele é economia ou finanças os bancos de investimentos gostam de contratar atletas de destaque que cursam aquela matéria relacionada porque sabem que o cara tem todas aquelas características de disciplina de força de vontade de competição que dentro do banco deles pode trazer mais resultado na área dos investimentos né é outro desafio que veio meio que do nada meu querido Carrano foi Anderson Silva contra Tito Ortiz né que aliás com uma sensibilidade monstruosa a thriller marcou para 11 de setembro no momento em que o Talibã retoma Cabu né assim é e é o mesmo card do Oscar de la Roia com o Vitor Belfort como se reinventou a carreira do Anderson né Carrano cara que porra com o Raya Hall nocauteado dispensado do UFC cabeça abaixo cabeça baixa vence o Julio Cesar Chágio vai pegar o Chetortiz se vence talvez pega o Vitor Belfort tem o Roy John Jr vai fazendo uma grana e principalmente divertindo né porque a luta do Anderson Silva é sempre entretenimento Ah com certeza cara eu acho que uma das grandes histórias assim né recentes do dessas grandes estrelas do MMA sem sombra de dúvidas é essa forma como o Anderson foi capaz de se reinventar mesmo diante de uma situação tão adversa como você falou né na reta final dele no UFC tava realmente assim a ponto de na verdade acho que até chegou de alguma forma a mudar a percepção das pessoas com relação né houve um tempo em que havia-se de forma incontestável que o Anderson era ou o primeiro ou o segundo maior lutador de todos os tempos não sabe quem geralmente quem não colocava ele em primeiro colocava em segundo ou para o John Jones ou para o George St. Pierre mas geralmente ele sempre estava à frente de um dos dois dependendo do estilo de quem a pessoa preferisse e isso foi mudando gradativamente né mantém-se ele ali como obviamente é um top no peso médio mas é muitas pessoas acho que mudaram um pouco ele soube é mudar essa percepção pública sobre ele de uma forma brilhante aceitou um risco alto é fez o necessário para poder conseguir uma vitória que foi importante para mudar essa narrativa a seu favor e agora tá capitalizando em cima disso né nem três meses depois já vai fazer essa luta com o Tito Ortizem que ele tem uma uma vantagem muito grande claro né pode acontecer uma série de coisas ali mas ele tem uma vantagem enorme e depois tem mais infinitas portas abertas aí para continuar ganhando dinheiro continuar fazendo um nome interessante mesmo já sendo um cara que pô já tá mais perto dos 50 do que dos 40 né então assim tá tá realmente é incrível e me surpreendeu na verdade nessa história não Anderson lutar acho que até esse caminho dele com o Victor era algo que eu imaginava que fosse acontecer mas o Tito Ortizem voltado nada né acho que depois que ele saiu do de de Honda da do City Council lá né de Huntington Beach ele ficou meio com coceira para poder aparecer de novo e aí acharam ele para numa hora boa. que eu acho que o Alphbrea que é que você quer colocar o Tito Ortizem que você quer primeiro Ak Safeena Sky Crew o Tito Ortizem coach o Tito Ortizem e o Victor Belfortem 막ão fryam Qualcomm cigarettes até o Election nóными até o晚上 porque eu acho que até a gente vai querer que ele boa seeing saçada louca e insano porque aquilo que eu olho entre os dois someiros lançam e eu nariziam que então você olha só o Tito Artizem é uma ideia de ontem que a trinar é um nome alguma coisa de overplay desse ano fone, casarem a luta entre Vitor e Anderson no boxe. Aí sim, porque fora isso, cara, se os dois ficarem de papinho, primeiro tem que ganhar, né? Óbvio, né? Mas se ficarem de papinho, ah, não, não luto mais com ele, já vencendo lá, acho besteira. Cara, eu acho assim, de tortice, acho sem pena em cabeça, acho um negócio assim, desenterraram o cara, eu acho nada a ver. Tem chance de ganhar o Anderson, se valer o double leg, ele tem alguma chance. Sem valer o double leg, eu acho que tem zero. Pô, o Anderson acabou de bater o Julio Cesar Chaves Jr. fazendo aquilo que a gente fez, dando show. Agora, pro Anderson é maravilhoso, né, cara? Tá refazendo o caminho dele, a carreira dele, mas assim, acho nada a ver, cara. Acho que foi uma pedida escrotíssima, mas pelo menos o Tito é um cara conhecido, né? Nos Estados Unidos, principalmente, gosta desse trash talk, mas não vejo chance nenhuma aí pro careca de Huntington Beach. Você preferia o Anderson Seu contra o Logan Paul? Preferiria, preferiria, cara. Acho que, acharia mais interessante, você acredita? Por quê? Ah, eu acho, cara, porque o Logan tá mais na mídia, tá mais com essa história de desafiar lutadores, é um cara grande. Eu acho mais interessante, apesar de... E assim, todo mundo já sabe que o Logan Paul vai perder, né? Mas eu acho mais interessante. Quer dizer, sei lá. Hateando a luta dos veteranos, logo, eu esperava isso do Carrano, que odeia o Tito Ortiz, né? É, mas eu também não sou fone, não, cara. Mas eu também não sou fone, não. Não pode, esquece que é um dos maiores agnos da história. Porra, o cara é um estúpido, cara. É, não, peraí, calma. Mas assim, a gente tem que dividir. Eu não odeio o Tito Ortiz, não. Isso é muito, mas, porra, também dá que enaltecer a inteligência dele é demais, né? Ele não é famoso pelas suas frases brilhantes e pelo seu raciocínio lógico e cálculos matemáticos a nível avançado. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que separar também o homem da obra, né? Não tem nada a ver o cara ser um ágil, uma besta quadrada e não ter qualidade na luta. Eu acho que o casamento é bizarro por conta do Tito contra o Anderson. Se colocar, sei lá, tipo um Forrest Griffin que tem história com o Anderson que o Anderson deu um baile no MMA mas claramente é um cara que vem do kickboxing um cara que gosta de trocar eu acho que faria mais sentido do que um Tito, você entende? Mas André, você entende que esse seu raciocínio é do fã hardcore que procura razão e lógica em lutas? Ah, sim. Eu também tenho mas o lance é Tito Ortiz é o cara do aprendiz que namorou a Jenna Jamerson que foi funcionário público da prefeitura de Califórnia contra o Anderson o raciocínio não é esse. Que vai vender, né? E que vai vender a parada também, né? Exatamente. E vencível porque, eu repito Anderson passando por ele Belfort passando pelo falecido lá pelo Oscar de la Roia O André mandou encomendar a vela de sete dias pro rapaz aqui Pô, cara, não é uma boa O cara, 11 vezes campeão mundial Irmão, mas foi antes antes da fã Pô, o cara hoje é campeão da Pulpari, né, cara? O cara já tá, pô Tem como O Vitor bombadão do jeito que tava trucidar o de la Roia passando por cima casando essa luta entre o Anderson e o Vitor aí a gente volta a conversar aí eu acho maneiro acho bacana não é porque eu sou brasileiro os dois são brasileiros sem pachecada aqui é uma luta que eu quero ver Frase bombástica Anderson Silva dando Oscar de la Roia The Golden Boy numa luta de boxe como como underdog, né zebra absoluta e o Vitor Belfort o Carrano que teve também um episódio dessa semana estranhíssimo, né disse que faria parte da seleção olímpica brasileira de boxe aí o treinador desmentiu o cara que lutou com ele desmentiu também esse podcast tá bizarro, hein bizarro vamos encher linguiça diga aí Carrano essa história foi assim ele postou se eu não me engano foi uma foto no Instagram falando que poderia ter ido pra seleção olímpica em 2000 nos jogos de Sidney e aí depois o pessoal da seleção olímpica o cara que ele lutou todo mundo veio em cima e pô e aí assim ele falou postou uma foto dele na luta que em tese seria a luta de classificação e aí o resto o pessoal veio com foto dele nocauteado veio com foto da luta que aconteceu ao portão fechado a luta que aconteceu ao portão aberto com prova de que quem ganhasse aquilo ali era pro pré-olímpico e que o cara que ganhou dele sequer foi pras olimpíadas então assim ele veio com um negócio e o pessoal já veio com um arsenal inteiro parece que tava todo mundo preparado esperando as provas pra poder jogar não pegou muito eu aumento mas não invento não e assim me pareceu vou ser bem honesto a minha impressão me pareceu um pouco assim meio que de um mal entendido mesmo até pela forma como o técnico da seleção olímpica de boxe naquela época explicou ficou uma impressão de que havia um interesse da própria federação e do Vitor como um todo de poder passar mas a equipe em si tinha uma reticência porque ele estaria entre aspas furando a fila ele era um cara que tinha um boxe ok lutava bem fazia tudo mas vinha do MMA a notoriedade dele era de outro esporte eles queriam dar preferência pra quem tinha feito carreira no boxe olímpico com a seleção e aí acho que ficou meio mal entendido ele pode ter interpretado dessa forma e aí os caras rapidamente apareceram com um caminhão de provas foi assim meio essa foi a tônica da história é complicado complicado porque o André já disse que o Belfort já ganhou e vai ser cobrado depois do resultado olha só pode me cobrar se o Oscar Delarroia vier do jeito que eu tenho visto o cara e inchadão a gente sabe ele tem problemas realmente com vício com álcool com drogas não tem como o cara pode ser 11 vezes campeão mundial é verdade o André entregando a capivara do malandro é verdade gente o Walking Dead trabalhamos com fatos tu pega o Vitor sem exame anti-doping treinando como o cara nunca parou de treinar tomando suco de beterraba entendeu com passatempo recheado e suco de beterraba e caqui tudo misturado no liquidificador treinando do jeito que treina habilidoso do jeito que é contra um Delarroia muito menor muito mais leve com todo esse background etílico e narcótico que eu acabei de falar não tem como é mismatch a não ser que o Delarroia tenha feito uma limpeza nos últimos 6 meses no detox venha treinando um camp forte durante 4 meses aí a coisa manda de figura mas não é o que eu tenho visto então pode me cobrar e o grande maior de todos esses desafios sem dúvida nenhuma é Jake Paul e Tyron Woodley domingo dia 29 de agosto em que né vamos ser sinceros se o Jake Paul arrebata o querido Tyron Woodley campeão ele botou até uma hit list de alvos futuros depois do Tyron Woodley na lista dele tem Nick Nate Diaz Conor McGregor e Canelo Alvarez e Jevonta Davis também né então o plano dele nesse post no Instagram é vencer o Woodley mais uns dois figurões do MMA e passar pra campeões de boxe mas o barulho que esse menino faria vencendo o Tyron Woodley tem 40 anos tem não vence ninguém há quase 4 anos ok é lutador de MMA é mas é um ex campeão do UFC é um cara que tem mãos boas principalmente para o MMA e que tá não tá zoado de lesão que nem o Ben Askin e tá tendo tempo pra se preparar se o menino vence o Tyron Woodley ele fica muito grande e é bem provável que a próxima luta dele seja contra o Nate Diaz que sempre repito tá na última luta no contrato né Dana White já tirou como desafeto já tão se bicando aí e tá chegando né vocês estão minimamente animados pra essa luta ou vão dormir mais cedo e fingir que nem existe cara eu com certeza vou dormir mais cedo não vou assistir no dia porque é muito de madrugada mas eu vou acordar curioso pra saber o resultado no dia seguinte sim assim não me atrai tanto não mas eu acho engraçado eu acho curioso é porque o Woodley a exemplo do Tito não é um cara que que tem esse apelo todo pelo menos pra mim entendeu então eu não vejo muita graça assim no no confronto não mas tô curioso pra saber o que vai acontecer você não é fã do rap dele ou André? ah maravilhoso né assim pô nota 10 o rap do Tyron Woodley né de 0 a 1000 nota 10 pra ele e você Carrano o que você acha aí desse desafio que tá roubando a atenção do UFC né tá tirando ali brilho dos eventos do UFC e o menino tá crescendo o Dana White tá se irritando mas ao mesmo tempo que o Dana White se irrita ele dá ingresso de primeira fila pros meninos aparecerem nos UFCs né pois é cara tem isso né eu vou ser bem sincero assim eu pessoalmente eu não tenho nada além de curiosidade então assim não é algo que me motiva e que me deixa empolgado animado engajado nesse sentido eu só tenho curiosidade então assim provavelmente você se considera um cara muito curiosinho mas então aí eu vou acompanhar cara a gente vai estar trabalhando eu vou ver o que vai rolar sabe mas não é um negócio que me mas pra eles assim se eles tiverem a curiosidade de um grupo grande de pessoas e o interesse de engajamento de outro grupo já é suficiente pra poder criar uma movimentação que justifica a existência desse tipo de evento eu acho que o modelo de negócio ele é inclusive baseado nisso pega alguns uns pela curiosidade outros pelo interesse puro e simples eu tô curioso só pra ver realmente como o Tyrell Woodley vai entrar né cara é mais ou menos assim era um pouco o que a gente tinha com o Ben Askren na última luta por mais que ele seja um pugilista assim de nível né sofrível era um cara que tinha uma bagagem atlética muito maior tinha uma desvantagem física etc e tal mas assim daria pra compensar em contornar mostrou claramente que não tava assim ligando muito parece que achou que o negócio ia acontecer tranquilamente e não rolou o Woodley é um cara que tem muito mais pegada tem mais experiência com as mãos embora não seja originalmente um trocador se tiver a chance de dar uma mão no Jake Paul pode obviamente não duvido que derrube ele mas é isso também vamos ver o quão a sério ele tá levando essa parada acho que faz muita diferença nesse caso se ele tá se preparando bem vai chegar fininho e pô com focado com aquela concentração em cima e tal vocês torcem pra esse moleque tomar um pau ou vencer cara eu não ligo eu não ligo o que acontece é isso a gente segue em frente esse é o negócio eu tenho curiosidade de saber o que vai acontecer eu como profeta do caos eu acho que seria melhor para notícias e comentários e desdobramentos que o Jake Paul vencesse eu também acho eu tô com um carrão de como você eu não tô nem aí eu não tô nem aí pra quem vai vencer mas eu acho o Jake Paul vencer muito mais interessante assim pro futuro até porque André assim ah eu sou fã de MMA não quero ver lutador de MMA perdendo pra um menino que é semi-amador aí e o YouTube eu tô cagando eles estão fazendo luta de boxe esse purismo esse romantismo todo eu caguei entendeu enfim tudo isso dizem as mesmas pessoas que cagavam na cabeça do Tyron Woodley enquanto ele estava no MMA então tem isso também pois é não são das pessoas mais indicadas temos desafios de fato chegando desafios mais que talvez atraia mais o nosso público dos seis rounds que é o Buchecha que finalmente vai estrear contra o norueguês invicto o Thomas Narmo tem talvez o Gabriel pra mim você ia falar André Azevedo e Vitai né Vitor Miranda calma calma tem também o Gable Stevenson peso pesado campeão olímpico flertando com o UFC mandando palminhas pro Dana White e o Scott Coker dizendo também que tem todo o interesse em desenvolver o rapaz e etc vamos ver o que o futuro aguarda mas antes da gente finalizar o podcast eu pedi pros membros do sexto round fazer aqui um pequeno serviço de futurologia como eu disse Habib no futebol Gamarra no MMA Spider Ortiz Jake Paul e Tyron Woodley seriam desafios que há um ano atrás vocês me chamariam de maluco então pedi pra eles projetarem quais desafios vão acontecer desafios interdisciplinares no meio dos esportes de combate daqui a um ano e as respostas foram as seguintes Nicolas Cavalcante primeiro primeiro comentário mais curtido André Azevedo versus Vitor Miranda o povo clama por esse homicídio Diego Combate quer reagir a isso André? eu não tenho nem que reagir vocês criaram esse factoid aí num podcast que eu não participei que vocês ficam tripudiando quando eu não participei ficam tripudiando falando pelas minhas costas você quer que eu posto um print no podcast se você quiser não tem nada calma que tem mais calma que tem mais João Vitor Paz Felipe Melo no MMA começando na PFL o João Ferreira Lucas Carrano versus Francis enganou no desafio da banheira do Gugu ah isso aí né aí o André apoia aí eu apoio aí eu apoio aí eu apoio Vitor Camacho Felipe Melo aliás enganou começando na pegada de costas no Carrano sim claro Nuz Nuz é todo mundo Felipe Melo é impressionante né o Whindersson o Bruno Choite tem Popó versus Whindersson que também foi confirmado e Neite versus Porier na sessão de bizarrices o João Gabriel Ramos Borges Renato Rebello contra o Rasbula é na altura equivalente olha que filho da porra tu tá com uma pecha de anão hein cara como é que colaram essa pecha de anão em você nunca vi o que eu posso fazer Conor McGregor versus Boica disse o Renato Silveira quem seria Boica não é aquele ator do filme lá do filme de ação é pô o Boica o imbatível o Murilo Garcia diz André Azevedo versus Luke Rockhold pelo prêmio de galã do MMA essa história a pecha que colaram em você de anão é a mesma pecha que colaram em milho e galã que é um negócio que não tem como o carlano que gosta da NFL Paulo Dantas aqui contra Rob Gronkowski ex-jogador da NFL numa batalha de dança o Rob Gronkowski é o parça do Tom Brady do Giselo ele voltou até pra jogar o tight end voltou a jogar ele numa sketch do SNL pra você ter uma ideia mais ou menos o que é a personalidade do Gronkowski ele foi interpretado por ninguém mais ninguém menos que John Cena numa sketch que inclusive tem uma imitação sensacional do Conor McGregor recomendo aí quem gosta de SNL assistir ah o de quem perde mais dinheiro exatamente aquele cara que fica e aquele é o Rob Gronkowski que John Cena tá fazendo é um completo debilóide aí eu deixo aqui ó olha só o Renato o Bruno Ramos tá falando aqui o André Azevedo versus Vitor Miranda o André finalizando no segundo round olha aí previsões do Bruno Ramos tamo junto Bruno olha aí olha só olha só diga-se de passagem aqui não sei se o Vitor vai tá escutando a gente mas a galera posta nas redes sociais eu alimento a rivalidade e o Vitor Miranda nem aparece então assim tô começando a achar que ele não tá muito afim desse desafio não tô começando a achar isso você tá sugerindo André que ele tá com medo é isso que você tá dizendo não tô falando nada vai ser internado na jaqueta branca já já ó o Davi Bispo André Narrando o Ex é capitaneado por um Brasil com o Lucas Paquetá show essa aí é utopia mesmo hein essa aí não foi longe hein bicho é como um fólico hein é como um fólico pra mim 100% certeza é o Thiago Pereto Gina Carrano contra Paige Vanzan ou Ronda Rousey pode ser no box ou no WWE pessoal tá tá com uma memória romântica da Gina Carrano é uma senhora já quase não é mais né desempregado inclusive ultimamente nossa senhora recebeu segundo desemprego quem fala isso Chimbinha versus Carrano aqui ó Chimbinha versus Carrano ó Salo Corrêa Felipe Melo versus Ibrahimovic essa aí seria legal mano só que o Ibrahimovic é mais pesado né mas daí seria legal Washington Oliveira Lucas Carrano versus Renato Rebello no box sem luvas até 77 quilos eu me garanto porque aí o Carrano vai chegar provavelmente numa cadeira de rodas eu ia ter que cortar minhas duas pernas fora exatamente ia dar certinho ai meu Deus do céu vocês também esses membros do canal é só galhofa André Azevedo só galhofa fight two times with Corcop fight with Mike Hunt fight three times with Quinton Jackson fight with two times with Dan Henderson I'm gonna free Mike Bisping man stop the joke mas vamos encerrar aqui o podcast essa semana Lucas Carrano um abraço pra você não tivemos UFC tivemos o Belator na Seixa mas certamente você vai se virar com um abraço da cobrinha todo especial esse programa foi um abraço da cobrinha gigante inclusive pra nós três ele já foi um baita abraço da cobrinha esse programa todo mas deixa eu fazer um pegar um catado aqui porque ontem eu tava no Twitter na rede social Twitter não sei se vocês conhecem e aí eu recebi uma mensagem do perfil Ledio Legal que é um fake do Ledio Carmona que fica falando legal pra tudo e ele me mandou uma mensagem falou que é fã do sexto round e pediu que eu fizesse uma menção então você vai receber o abraço da cobrinha por quê? porque o Ledio Carmona não entende ironia então você vai receber o abraço da cobrinha você descubra aí se é legal ou não vambora esse foi um dos piores abraços da cobrinha nos últimos 10 anos lamentável mas vamos saber a gente faz a gente faz a nossa é isso o cara preparou isso André ele achou que ia ser um grande assim tipo ia ser super divertido um golaço nonsense André um grande abraço pra você tá difícil André mas um grande abraço pra você e quero saber se tem um abraço do Pachequinho aí tem tem sim um abraço do Pachequinho vai pro Raúl Chimânfio atleta brasileiro de novo André verde e amarelo o Raúl já ganhou o abraço alguma coisa desse camarada porque já teve o abraço da cobrinha pra ele participação abraço do Pachequinho tem participação se ele ganhar um milhãozinho lá o André com certeza vai mordiscar uma beirada ali pô Carraninho deixa quieto Carraninho aí pô são negociações aí de pô né aquelas debaixo dos panos que a gente não comenta né pô que é isso não falando sério agora pô tem que abraçar o Raúl Chimânfio novamente né porque da primeira vez foi calhou de ser um um UFC sem muitos brasileiros estreiras ele brilhou batendo o Anthony Pérez e agora ele venceu o Clay Collard o cara que venceu o Pérez também na outra rodada deu um baile no Pérez semifinal da PFL no peso leve ele tá na na grande final né vai enfrentar o Loic Radzabov que é um ótimo lutador também e o Raúl Chimânfio um cara que veio de cara pra esse evento ele veio de bye ele não tava nem escalado pra lutar ele tava de bye surgiu uma vaga ele entrou o cara quase lutou com o Nathan Schulte que é parceirão dele é padrinho do filho do Nathan ou vice-versa não sei qual é são super amigos melhores amigos acabou que o Nathan bicampeão da PFL ficou pelo meio do caminho ele venceu o Pérez que era o grande astro da contratação e do peso leve da PFL um dos maiores da temporada ao lado do Fabrício Verdun por exemplo passou pelo Pérez despachou o Collard que venceu o Pérez muito bem e tá na grande final então que história de vida desse garoto desse rapaz que ficou sem lutar um tempão tava pedindo pra lutar de graça pra não perder a forma e tá na grande final pode ganhar um milhão de dólares vai mudar a vida do cara então um abraço do Pachequinho vai pro Raúl e eu vou aproveitar pra abraçar o membro aqui também né já como como já é de praxe né a galera gosta a galera gosta vai dizer vocês estão ouvindo vai dizer que vocês não gostam quando a gente manda um abraço então pros membros o André abraça um membro é vai pro Peder vai pro Peder meu parceiro Peder faixa preta de jiu-jitsu da GF Team não perde um podcast não perde um vídeo tá sempre comentando na comunidade então um abração pro Peder casca grossa faixa preta levinho Peder deve pesar uns 120 quilos a criança então um abraço aí pro Peder tá sempre com a gente aqui então beleza pessoal um grande abraço a todos muito obrigado pela audiência de sempre quem quiser escutar o podcast pode fazer também no Spotify no Google Podcast e no Apple Podcast e até isso é isso pessoal um abraço e até semana que vem tchau tchau é isso pessoal é tudo é tudo Obrigado.